Chega mais pessoal, que com os vazamentos começa a confirmar tudo que a gente já previa de que Ítico poderia ser sim o novo rei espiritual. As palavras de Kyoraku e o que vazou nessa imagem que deixa claro que Ítico por este bem está sendo preparado para ser o novo rei espiritual, fica estampado nesses vazamentos aí. Bem, para saber isso e muito mais dessas imagens que vazou e que tal encontra esse dos nobres que vai ter pós-crédito, não deixe de conferir o vídeo de hoje é... Fala nação Blitz, tudo? Bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Blitz Brasil. No vídeo de hoje, aquele vídeo legal do Blitz. Gosta do mistério? Quer teorizar aqui com o DC? Porque com essas imagens dá para a gente, olha, abrir assim, ó... A cabeça com a imaginação do que pode acontecer aí no futuro do Blitz. Então tudo aquilo que o Tito e Kubo falou, que gostaria de trazer no mangá, alguns adicionais da Novel, está sendo confirmado nessa segunda parte. Terceira e quarta parte do Blitz vai trazer muita coisa inédita. Já foi confirmado pelo Tito e Kubo no Clube Outsider. Mas o que vazou que deixou assim, ó, pessoal, cara, louco aí? E vazou em várias redes sociais, principalmente no Twitter, algumas informações muito, muito importantes do próximo episódio do Blitz. Ou seja, vou falar aqui, vou mostrar, então pode ser que esteja spoiler, porém eu vou trazer a minha teoria do porquê que Ítigo está com os olhos do Rei das Almas. E por que que essa imagem pode ser, sim, toquinada ou não? Vai ficar bem claro. Se o Ítigo está com esses olhos, pessoal, ele tem o mesmo poder do Rei Espiritual nesse exato momento. Qual é o poder do Rei Espiritual? É o mesmo poder do Rei Quincy, que é de ver os possíveis e diferentes futuros que possam acontecer. Mas vamos lá, vamos por partes aqui. Bem, vamos começar lá com o pós-crédito que vazou, que fala sobre três famílias nobres que estão no encontro e discutindo alguma coisa. Então, isso tem, essa imagem das três famílias nobres conversando, tem uma parte que é muito familiar, que acontece na nove do Isagishu Rei. Então, ali temos Yoruichi, que é da família Shihui, temos Kutiki ali, Biako e a Kutiki, da família Kutiki, e também temos toquinada para fechar os três clãs na nove. Mas aí, qual família que é? Será que é a família Shiba? Será que é a quinta família proibida? Será que vamos descobrir quem que é essa quinta família ou não? Ou será que realmente é a família do toquinada? Então, o pós-crédito já é uma grande coisa pra nós, é um grande adicional. E com as imagens vazadas, já confirma-se que a gente já trouxe aqui no último vídeo, teremos sim, de fato, a Bankai e a Shikai de Irako. E o início da luta da Bambieta com o Komamura vai começar, é. Então, além das pequenas imagens vazadas, o que mais chamou a atenção foi o treinamento do Ichigo, onde rapidamente aparece ele com os olhos do Rei das Almas. Se vocês verem a imagem do Rei das Almas selado e a imagem do Ichigo nesse exato momento, vocês vão ver que é os mesmos olhos. Lembrando do trailer, lembra lá do trailer que aparece aqueles momentos, aquelas lembranças? Ali parece ser o pecado original, algo que aconteceu há muito tempo atrás. Então, nesse exato momento que o Ichigo tá ali com os olhos do Rei das Almas, provavelmente ou ele vê o passado, o que aconteceu e o que foi o pecado original ao receber aquele poder, ou não, ou ele tem um pequeno deslumbre do futuro. Lembrando que o poder do Rei das Almas é de ver o futuro. E essa imagem que vocês estão vendo aí é de Tokinada pegando a Zanpactu proibida selada do Nimaya, que é um vasto Lorde selado. Pra depois a gente ter o personagem que é o Rikoni. Será que Ichigo teve um deslumbre do futuro? Até porque aquela imagem aparece em algumas flechas, parece um pós-guerra dos Quinces com o Shinigamis, né? Lembra muito a imagem ali se a gente for ver. Ou o Ichigo está vendo realmente o futuro, ou não, não passa de um pequeno flashback do que aconteceu com o pecado original. A única pergunta é que fica, por que aquela Zanpactu? Será que tem alguma Zanpactu que é necessário pra fazer o selamento do rei? Será? Será que o pecado original na verdade é uma Zanpactu? Será? Então muitas coisas, muitos mistérios, esse episódio vai trazer pra nós pro futuro da série. Talvez ali pra terceira, quarta parte, é uma introdução. Como ficou muito vago essa parte do rei espiritual, está sendo encaixado nesse episódio aí. E, de fato, podemos sim ter a introdução lá na frente do Tokinada, que seria um sonho pra nós fãs do Bleach. Então, pessoal, tudo pode acontecer, e claro, no sabadão nós vamos estar ao vivo aqui pra analisar esse episódio aí. Mas tudo indica que Ichigo, nesse exato momento, está sendo testado pra ver se ele pode ser o novo rei espiritual. Aquele papo, aquela balela do Ichigo dizendo que ele está ali pra ser treinado e aprovado nos caminhos do templo do rei espiritual pra ser um Shinigami, transceder poderes, na verdade, não. Ichigo está apenas testando Ichigo pra ver se ele é capaz de se tornar o novo rei espiritual. Digamos que é um plano B da Soul Society. Se eu perder o rei espiritual, eu preciso do novo rei. Quem será? Ichigo, um grande candidato. Lembra-se de que oraco super preocupado com Ichigo. Isso já está bem aqui na cara. Que o velho monge sempre mentiu e vai continuar mentindo. Mas o que que Titekubo pode transformar essa história? Nessa segunda parte do Bleach Blood War, a gente viu que mudou muito em relação ao mangá. Tem poucas coisas que complementam muito o mangá. E o desfecho da história, afinal, tem-se a ser bem melhor do que foi o final do mangá. Olha só que legal. E vocês, o que que eu quero saber de vocês? É toquinada? É um vislumbre do futuro? Será que Ichigo está tendo ali uma pontinha do futuro com o poder do rei espiritual? Ou não? Ele apenas viu o que foi o ritual do pecado original. Quero saber a sua opinião, hein? Não deixe de comentar e, claro, não perca o vídeo aqui com você no sabadão. Vai ter coisa pra gente conversar pra caramba, hein? Esses vazamentos trouxeram muita coisa boa. Espero que venha trazer ainda mais aí. Outra coisa é que estão adaptando só dois capítulos do mangá. Geralmente é quatro até cinco capítulos. Apenas dois. Ou seja, terá muito extra. E estão dizendo que a bancai do Hiraku está bem legal. Apesar de umas imagens dele meio esquisitas que vazou aí. Espero muito que seja muito bem animada. Principalmente a bancai do Hiraku aí. E você? Eu quero saber a sua opinião. Não deixe de comentar aqui. Pra mais informações, assim que tiver vazamentos, claro, venho informar vocês aí. Muito obrigado. Não deixe de perder a live aqui no sábado ao vivo com o DC. Pra gente ver essa história magnífica se transformar em anime. Muito obrigado e bancai. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho